Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui te agradecer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Game Gold aqui de março de 2023, é isso aí. E lembrando que pra você pegar esses jogos aqui pra sua conta, basta você ter aí uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou também do Xbox Game Pass Ultimate, beleza? Tanto pro Xbox One quanto pro Xbox Series X ou S, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui já falando do primeiro jogo deste mês que é ele, Trouble Broke, aí um jogo adventure, né? Aqueles jogos estilo Monkey Island, aqueles jogos estilo point and click que você tem na sua vida, aí que você acompanha a história do personagem e tem que ir desvendendo alguns mistérios. E ele se passa aí nessa vila de Trouble Broke, aí que você tem que ir explorando vários mistérios que você tem pra ver. E o muito legal, uma das partes mais legais desse jogo é que o cenário dele é tudo feito com miniaturas, então as coisas que você vai ver, várias coisas do cenário foram feitas na vida real, assim, né? Uma miniatura de verdade e foram utilizadas depois como referência pro jogo, né? Bem legal o estilo do jogo. Depois temos aí Sudden Strike 4, aí o Complete Collection, que é um jogo de RTS, tá? Real Time Strategy, aí de estratégia em tempo real, baseado na Segunda Guerra Mundial, cara. E ele vem aí com todas as DLCs que ele tem já que já saíram pro jogo, tá? E é muito legal que são... é um jogo estilo Age of Empires, tá? Pra quem não sabe o que é RTS, que você ali controla em tempo real as unidades. Aí você tem que ir criando unidades e controlando elas pra você poder vencer a guerra. Aí você pode jogar com qualquer uma das unidades aí, né? Da Segunda Guerra Mundial. E pra terminar temos aí Lamenton, um jogo de história que passa, você perdeu a sua mulher e agora você vai estar disposto, na verdade, a fazer tudo para trazer ela de volta. Mas esse tudo talvez seja algo bem intenso, pessoal, que você vai ter que explorar aí essa mansão e tentar trazer a sua mulher de volta aí, né? Trazer ela, não de volta à vida, mas fazer com que ela fique boa de novo e talvez você aposte tudo que você tem pra apostar, beleza? Então é isso aí, esses são os 3 jogos aqui desse mês de março de 2023. Se você gostou, deixa nos comentários o que você achou desses jogos. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!